E aí, gurizada, Kavazaki é na Zanga Motos, porque Kava é vida. Transcrição e Legendas Pedro Negri Pessoal, pista da Fox Raceway, é assim que chama, né? Fox Raceway. Acho que é. Fox Raceway, antes era pau, por isso que eu confundo. Engraçado que a maioria das pessoas não gostam dos pilotos. O Jets, por exemplo, tem um histórico de seis largadas para seis vitórias lá. E ele falou que é uma bosta a pista, terreno, tudo. Então ele é muito espontâneo, falou isso na entrevista após a prova, né, cara? Mas, enfim, cara, o recorde do cara é impressionante. E sem falar que o irmão dele também lá anda muito bem, né? Então nada mal para a família Lorça essa abertura, né, já? Com certeza. A abertura, eu acho que perdeu um pouco do brilho sem o Tomac, sem o Hawking, entre outros pilotos, assim. Bastante, a 450 especialmente. E para ela, cara, é que agora já está verão, então ela seca muito rápido, né? Mas eu treinei já lá, quando está o clima mais fechado, mantém a umidade. Mas essa etapa foi assim, não foi aquele solzão da abertura do Amor Sala. Sim, sim, mas ela estava seca um pouco a pista. Você vê a coloração dela muda, fica mais escura. Aí, vamos dizer assim, igual antigamente Glen Helen, você vê quando a pista está escura, cara, ela está perfeita. Mas você não achava que os traçados antigos dela eram mais legais? Eu acho que a chave foi a mais, né? É, o pessoal fala isso sempre. É uma pista bem veloz, uma pista que detona bastante. Então, eu acredito que ela também dá poucos pontos de ultrapassagem por causa disso. Como ela tem um flow muito legal, para pouco. Então, só na parte do fundo lá que começava... É, depois do King lá que dá uma travadinha que acho que rolava. Mas esse traçado ficou melhor que do ano passado, não achou? Achei, achei. Bem melhor ali, do aparte do King que desceu, daquela outra travada. Deu mais opção. A curva do Hunter. Hunter com o Shimoda. E sabe que na última volta, teve a oportunidade do Shimoda fazer isso com o Hunter, entendeu? E não fez. O japonês afinou. E é engraçado que o Hunter já comentou em entrevista que quem é muito amigo do Shimoda é o Jet, e não ele. É, a verdade é isso, porque os dois eram teammates, os três eram teammates, mas... Mas eles se conhecem crianças. É, mas os dois subiram meio que juntos, né? É, mais ou menos. Não andavam comigo. Mais ou menos, mais ou menos. Quem andava com eles era o Únzio, né? É. Então, beleza, rapaziada. Vamos começar pela 250, que pra mim foi a melhor categoria. Esse ano a 450 tem três caras, até o momento. Dois e talvez um daqui pra frente, na metade do campeonato, consiga aparecer, que é o Ferrantes. Então, vamos começar pela 250. A gente teve alguns pilotos que estrearam pela primeira vez na categoria, que foi o Jet Reynolds, que finalmente conseguiu fazer a sua estreia depois, acho que dois ou três anos na Pro Circuit já. A gente teve o Caden Braswell, que é muito bom. Husky Varda. Husky? É. Não, é Gas Gas. Gas Gas, perdão. Ele foi campeão do Boneta. Ele é bom. O ano retrasado, né? O ano passado. Não, o pior é bom. O pior é bom. E sem falar que a gente tem o bicampeão mundial, Tom Vial, né? Que esse, eu particularmente, tinha uma expectativa fodida pra cima dele. Então, falando dele rapidamente, o Jet Reynolds teve uma lesão no punho na primeira volta, no primeiro treino no Supercross, deixou ele de fora, um cara muito bom, um talento também. Ele conseguiu fazer um décimo quarto no geral, um décimo segundo no décimo sexto. O Caden Braswell fez dois décimos oitavos pra décimo nono no geral. E o Tom Vial, que aqui, confesso que me decepcionou um pouco. Por quê? Na primeira bateria, ele chegou a andar em segundo. E, de repente, começou a ficar, 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 ficar. E isso me pareceu estranho. Na segunda bateria, eu achei que ele foi melhor. Mas, sei lá, talvez tenha se travado, enfim. O cara é um bicampeão mundial, não é bom, né? Isso que você falou. O cara é bicampeão mundial, só que ele vem de uma preparação totalmente diferente, né? Início de prova, especialmente. É, vamos dizer assim, o estilo de competir no Estados Unidos é diferente. Fala, rei. Literalmente, Pé. Fala, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, o review da primeira etapa do Ama Motocross Impala Raceway, pista da Fox hoje, né? Se chama Fox Raceway, na verdade. E tô aqui com o meu amigo Lambari, cara mais encalorado em Curitiba hoje, velho. É um cara que trabalha, né? O cara tá de rei aqui. Ué, tô fazendo o meu trabalho agora, velho. O cara atrasou só uma hora e quarenta só, mas tá tranquilo. Uma hora e quarenta não, uma hora e meia olhando agora aqui. É verdade. Mas eu avisei que ia atrasar quarenta minutos. Avisou, avisou. Avisou. Antes tarde do que nunca, né, Josia? Tarda, mas não falha, né? Então é isso aí, galera. Deixa seu like, se inscreve. Vamos falar um pouco aí sobre essa etapa que foi fera demais, cheia de números aí pra gente. Pessoal, pista da Fox Raceway. É assim que chama, né? Fox Raceway. Acho que é. Fox Raceway. Antes era pau, por isso que eu confundo. Engraçado que a maioria das pessoas não gostam dos pilotos. O Jet, por exemplo, tem um histórico de seis largadas pra seis vitórias lá. E ele falou que é uma bosta a pista. Terreno, tudo. Então ele é muito espontâneo e falou isso na entrevista após a prova, né, cara? Mas, enfim, cara, o recorde do cara é impressionante. E sem falar que o irmão dele também lá anda muito bem, né? Então nada mal pra família Lorça essa abertura, né, Jair? Com certeza. A abertura, eu acho que perdeu um pouco do brilho sem o Tomac, sem o Hawking, entre outros pilotos, assim. Bastante. A 450 especialmente. E Pala, cara, é que agora já tá verão, então ela seca muito rápido, né? Mas eu treinei já lá, quando tá um clima mais fechado, mantém a umidade. Mas essa etapa foi assim. Não foi aquele solzão da abertura do Tomac. Sim, sim, mas ela tava seca um pouco a pista. Você vê a coloração dela muda, fica mais escura. Aí, vamos dizer assim, igual antigamente Glen Helen. Você vê quando a pista tá escura, cara, ela tá perfeita. Mas você não achava que os traçados antigos de lá eram mais legais? Eu acho que a chave não ia mais, né? O pessoal fala isso sempre. É uma pista bem veloz, uma pista que detona bastante. Então, eu acredito que ela também dá poucos pontos ultrapassados por causa disso. Como ela tem um flow muito legal, para pouco. Então, só na parte do fundo lá que começava... Do King? É, depois do King lá que dá uma travadinha que acho que enrolava. Mas esse traçado ficou melhor que do ano passado, não achou? Achei, achei. Bem melhor ali, a parte do King que desceu, daquela outra travada, deu mais opção. A curva do Hunter, do Hunter Koshimoto. E sabe que na última volta, teve a oportunidade do Shimoda fazer isso com o Hunter, entendeu? E não fez. O japonês afinou. E é engraçado que o Hunter já comentou em entrevista que quem é muito amigo do Shimoda é o Jet. E não ele. É, a verdade é isso, porque os dois eram teammates, os três eram teammates, mas... Mas eles se conhecem criança, né? É, mas os dois subiram meio que junto, né? É, mais ou menos. Não andavam comigo. Mais ou menos, mais ou menos. Quem andava com eles era o Exo, né? É. Então, beleza, rapaziada. Vamos começar pela 250, que pra mim foi a melhor categoria. Esse ano a 450 tem três caras até o momento, né? Dois e talvez um daqui pra frente, na metade do campeonato, consiga aparecer, que é o Ferrantes. Então, vamos começar pela 250. A gente teve alguns pilotos que estrearam pela primeira vez na categoria, que foi o Jet Reynolds, que finalmente conseguiu fazer a sua estreia depois, acho que dois ou três anos na Pro Circuit já. A gente teve o Caden Braswell, que é muito bom, Husky Varna. Husky? É. Não, é Gasgaz. É Gasgaz, perdão. Ele foi campeão do Boneta. Ele é bom. O ano retrasado, né? O ano passado. Não, o pior é bom. O pior é bom. E sem falar que a gente tem o bicampeão mundial, Tom Vial. Que esse, eu particularmente, tinha uma expectativa fodida pra cima dele. Então, falando dele rapidamente, o Jet Reynolds teve uma lesão no punho na primeira volta, no primeiro treino, no Supercross, deixou ele de fora. Um cara muito bom, um talento também. Ele conseguiu fazer um décimo quarto no geral, um décimo segundo, um décimo sexto. O Caden Braswell fez dois décimos oitavos pra décimo nono no geral. E o Tom Vial, que aqui, confesso que me decepcionou um pouco. Por quê? Na primeira bateria, ele chegou a andar em segundo. E, de repente, começou a ficar, 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 ficar. E isso me pareceu estranho. Na segunda bateria, eu achei que ele foi melhor. Mas, sei lá, talvez tenha se travado, enfim. O cara é um bicampeão mundial. É, isso que você falou, o cara é bicampeão mundial, só que ele vem de uma preparação totalmente diferente, né? Início de prova, especialmente. É, vamos dizer assim, o estilo de competir nos Estados Unidos é diferente. Pista, tudo. O Roxen falava que a intensidade era tão alta que ele não entendia como os caras aguentavam por tanto tempo aquela intensidade. E o Vial tem isso daí. Como no mundial eles têm lá dois, três meses só de motocross, preparação. Mais treino. Mais treino, tudo. Então, ele mudou de país, mudou de... Moto. Mudou de... É, mudou de moto. Mudou de moto. É, moto é diferente. Pra quem não sabe, os chassis, por exemplo, podem ser alterados no mundial. No americano tem que ser de produção. Então, mudou de moto, mudou de preparação, né? Tá tudo longe. Andou muito mais tempo lá. Andou três, quatro meses de supercross. Teve um mês pra se preparar, digamos assim, mesclando motocross e supercross. Então, isso pesa muito. Até o cara ajustar. Eu acho que muito do dia também, né? Embora foi em Pala, que é uma pista que ele tá treinando. O Marius Pilos treina lá na Califórnia. O que eu quis dizer de treino, quando eu comentei. No mundial, você tem, se não me engano, dois treinos de 40, pelo que eu me lembro. 30. 30? É dois, 30. E uma classificatória. 20. É 25. 25 minutos. Aí, no outro dia, treino de novo de manhã. Esse, sim, é mais longo. Aí, vai pras provas. Então, nós estamos falando de quatro vezes que você entra na pista. Enquanto no americano, é um treino de 10, mais um de 10, né? Acho que são dois de 10 ou 15. Eu acho que é... É entre 10 e 15. Não me recordo agora, mas é pouquíssimo tempo. E a cronometrada já é o segundo treino. Então, você entra azulando escape. O primeiro treino, acho que é cinco minutos de livre, depois já é cronometrado e o outro... Bom, cinco minutos é uma volta e meia. É. Então, ou seja, você dá uma volta, na segunda é mão embaixo. Então, você conhecer a pista, com certeza, faz diferença. Embora todos, como eu disse, treinam lá. Só que, obviamente, a pista para essa etapa, por ser um local muito seco, como já comentou muito bem, cara, eles encharcam a pista. Até uns alunos meus lá de Minas Gerais estavam lá e estavam mandando as fotos. Três caminhões, assim, enfileirados de água, carregando, cara, e o dia inteiro molhando, né? Então, o que acontece lá? Muitas vezes eles encharcam, e por gradear muito fundo, ela fica no meio, muita lama, e em volta faz os trilhos. Isso já foi até comentado ser ruim, se não me engano, em 2021. E nessa etapa, também deu pouco traçado. Especialmente na primeira da 2, que é a primeira bateria, né? Então, não tinha muita opção de ultrapassagem. Vários pilotos reclamaram que estavam traçados só, inclusive gerando tombos no início, né? Você tenta mudar e tal, né? A gente viu o Shimoda caindo no início, o Digan caiu no início também. Enfim, vários pilotos acabaram caindo na primeira bateria. Acontece um pouco que no Brasil, às vezes a pista é um pouco mais travada aqui, né? Mas o pessoal, se trocar linha, ele perde muito tempo. Então, é melhor você seguir o piloto. Agora mesmo, eu estava escutando um podcast, o RJ Hampshire falando que, cara, ele estava andando uns traçados na segunda bateria que ninguém andava, né? Ele falou que tinha que acertar perfeito o ângulo para conseguir não perder tempo, né? E ele falou que não funcionava, mas eu consegui fazer algumas ultrapassagens. E outra coisa que me chamou a atenção, por lá ser um terreno duro, a quantidade de piloto que apostou em largar com o pneu de concha. Isso que eles estavam comentando aqui no podcast. O RJ largou, eu acho. É, ele falou que ele largou na ponta e venceu porque ele estava com o pneu, desculpe, né? E ele, obviamente, andou muito bem nessa primeira bateria, parecia estar calmo, mas é o RJ, né? Mesmo assim, enfiou a cabeça uma vez no chão. E a gente viu, na segunda bateria, o antigo RJ. Três tombos, mas aquele cara que não desiste em momento nenhum. Na última volta, ele passou o Chance Hyman, que deu o pódio para ele. Então, essa é a importância de não desistir e ir até o final. Quando ele caiu, puta, eu fiquei decepcionado, porque eu vi o tanto que o cara batalhou, foi, foi, foi. E quando eu cago, eu falei, ah, não acredito. Aí, depois, na hora da entrevista, o pessoal já falou, ah, não, quem fez o terceiro foi o RJ. Isso mostra dele, igual no Supercross, ele veio com tudo para derrubar o Jet lá e falou, cara, eu vou para ganhar. É o estilo dele. É o perfil. E esse cara, a princípio, eu achava que não ia ser tanto, eu achava que ia ser mais o Cooper e o Shimoda. Mas, cara, eu estou achando que o RJ esse ano vai estar ali. Vai, vai, vai. Com certeza, acho que ele vem mordido do Supercross, porque ele teve condições, perdeu, não que perdeu para ele mesmo, mas assim, ele poderia ter dado mais confronto com o Jet e acabou cometendo os erros, mas os erros que ele cometeu agora um pouquinho. O Shimoda e o Cooper, eu acho que eles vão, os caras que vão, acho que a partir da terceira etapa, se conseguir um bom resultado, vão dar aquele flash. O Cooper está fora de ritmo, correu duas, três corridas de 450 Supercross, então isso sempre, com certeza. Mas eu, na verdade, esperava muito mais do Cooper. Primeiro que eu esperava dele. Primeira coisa, largada. Não largou nada. O cara largava todos na ponta. Estranho, nenhuma, nenhuma, as Stars não deu nenhum... Nenhuma. Talvez, talvez, pneu concha, alguns estavam reclamando que a grade era diferente, ideamento especializado para perguntar, falaram que era a mesma grade do Supercross, não sei, não sei. Mas a questão é que não largaram nenhuma Star, por exemplo, o Kitchen, que tinha tudo para andar muito bem, não foi bem. Estava largando bem. Isso, andando muito bem. O Cooper, ele fez melhor volta nos treinos, nenhuma surpresa aí. E cara, eu apostei nele para a vitória, tinha certeza que ele ia vir arregaçando. Ele não andou muito bem na primeira bateria, na segunda começou. Só soltar mais, andou melhor. Tanto que ele fez um quinto lugar com um quinto e um quarto. Então, bem aquém, assim, do que a gente esperava. Aí a gente vai falar um pouquinho também do Hayden. Ele tomou esse tombo ali, tentando ultrapassar o Hunter no início. Estava bem no início, disputando ali. Como a gente falou, meio que um traçado só. E cara, ele mostrou que está super bem condicionado fisicamente e tem velocidade. Eu não lembro se foi na primeira ou na segunda bateria. Ele virou a terceira melhor volta, bem próximo. Então, é um cara muito bom, cara. Para a terceira vez que ele entra em uma corrida profissional de motocross, meter um segundo lugar no geral, respeitável, né? Tem, tem que respeitar ele, assim, não... Eu já contava com ele entre os cinco, com certeza. Entre os cinco, sim. Mas segundo... É, segundo... Não, não era... Pô, assim, foi sexta e segundo. Foi, tipo, segundo, segundo, assim. Tipo, ah, eu... Mas ele caiu na primeira, né? Primeira, é isso aí. Bem no começo. Tanto que ele foi para décimo, alguma coisa. Depois ele piscou. Mas é, igual ele falou, ele é um cara que era da Califórnia, agora está na Flórida. Está muito bem preparado e vem numa boa fase do supercross. Sim, não acrescenta. Então, é, aquilo é só combustível para ele. Só combustível. Ele é só... Se ele não machucar, cara, esse ano ele ainda vai vencer etapas. Eu acredito. Eu acredito porque ele mostrou que tem velocidade, tem condicionamento físico. Mas tem uma coisa que talvez falte para ele. Que é o que o Shimoda acusou para mim nessa primeira etapa. Então, vendo o Shimoda andar, o resultado dele, ele fez o sétimo, com o quarto e o sexto, não mostrou. Sim. E, cara, ele dá umas curvas, impressionante. É bonito de ver a tocada. O estilo dele eu não gosto tanto. Mas a tocada, as entradas e curvas, se ele mandou umas curvas que apareceu, cara, troço impressionante. A gente sabe quando o cara está solto em cima da moto, põe onde ele quer. Tipo o Jet. Isso. Como o Jet pilotou. Mas eu vou te falar, o Jet ainda é diferente. O Shimoda, ele mostra mais, assim, entendeu? É difícil explicar. Era igual ver o Villopoto andando. Não é que era fácil, mas, tipo, estava absurdo, entendeu? É difícil explicar. Mas me impressionou. Só que, cara, não sei se ele estava nervoso, o que foi. Às vezes se travou um pouco. A gente sabe que quando ele se põe pressão para vencer, ele não vai tão bem. Ele já teve uma temporada ruim. Veio de fratura também, né? Do Supercross. Também, também. Então, tudo isso soma. Assim como o Cooper teve uma etapa ruim, o Kittin teve uma etapa ruim. Eu vou dizer que o Shimoda foi a decepção para mim também, né? Então, cara, ele vai brigar na frente. A gente viu ele largar bem. Os ProSiclo estão largando bem. Eu não lembro quem que era o outro. O outro era o... O Reino. O 52, não foi? Que largou bem? O Carlson Manford. Manford, é. Mas o Reynolds lá, o Reto Reynolds, sempre estava largando. Nas duas baterias ele largou, estava entre os oito, depois ele foi perdendo o rendimento. Legal não ser só Star e Honda, né? Tem a Kawasaki de volta ali. Em dado momento eles estavam em segundo e terceiro, se não me engano. É, era logo assim. É, no começo, né? Então, estava ali, muito bacana. Caíram e tal, não deu tudo certo, mas estão ali beliscando na frente. Então, tem muita gente na MX2 para andar ali bem e disputar. Então, por isso que para mim, por enquanto, é a mais legal. Obviamente, fora Sexton e Jetta, né? E, obviamente, a gente não pode deixar de falar. Hunter, o cara teve a primeira bateria até metade e me deixou preocupado. Estava ali no fundo e não estava vindo. Não estava vindo. Talvez isso seja a maturidade, porque não mostrou muito a imagem, né? Ele falou, cara, deixa eu me acalmar um pouco. Está difícil de passar, não sei. Mas, de repente, quando entrou ali a parte física, ter qualidade técnica, habilidade, começou a dar para variar um pouco. Ele começou a vir puxando. Confiança, parece que apareceu e ele falou, agora vai. Deixei, pesada. Deixei, vazar. Mas, é, foi bacana ver. E o bacana, assim, que ele também não se apavorou, né? Não, exatamente. Mas, eu acho que você acalmou até demais, não sei. É, tem isso. No começo, o negócio não estava indo. O cara deu metade da bateria, as metade atrás, né? É, não é que, às vezes, o cara está tentando e não está fluindo agora. Não é isso que eu estou dizendo, que não estava tentando. Aham, mas, assim, é uma coisa que a gente, todo mundo, a gente está lá dando o máximo. Chega no box, o pai, o mecânico, fala, caralho, o cara está passeando a pista. Falei, meu, deu ruim lá, não tinha mais energia. Não é, às vezes, o cara, às vezes, se sobressai, se solta. Mas, é igual eu falo, às vezes, a corrida vem até você. É. Você não precisa ir atrás da vitória. A vitória vem. Começou a cair um, caiu outro, tal. Ele veio vindo e, com isso, ele foi, vou pegar, vou pegar. Começou a pegar a pista limpa. Tanto que, no final, ele chegou embutido no Max Voan. Eu achei que ia conseguir até na última volta. Foi bonito, as últimas três voltas ali, o Hunter, o Voan e o Shimoda. Pauleira, né? Foi, foi. E até tem que dar os parabéns para o Max Voan. Eu sou um que, até agora, estava bem descrente dele. E a primeira bateria dele foi muito boa. A segunda também, pelo nono, tá legal, porque ele caiu na primeira volta, né? Deu do inferno, você tem razão. Ele é uma pista difícil de ultrapassar e tudo mais. Mas ele me impressionou. Eu pensei que ele fosse pregar ali. Não, ele foi. Na verdade, o que ele fez, eu esperava que o Vial fizesse. Porque eles estavam juntos, né? Sim, é verdade. E daí ele começou a ficar e ele segurou o ritmo do Lawrence. Não deixou passar. Andando bem e tudo. Então, muito legal ver a KTM finalmente, né? Conseguindo andar na frente de novo. Na 250, é. Outro cara que eu achei legal estar ali de novo, que foi o Guilherme Farris, né? Que é o espanhol. Ele surgiu do nada, né? História bem interessante. No ano passado, pela Star. E contrataram ele, cara. Estar ali de novo para o motocross. Ele fez um oitavo e um quinto para... Que lugar que ele fez? Oitavo. Para oitavo no geral. Cara, eu achei top 10. Ele andou muito bem. Top demais. Na frente do KTM, né? Que é importante. A primeira bateria, pelo que eu me lembro, ele não largou tão bem. Mas a segunda ele largou bem e se manteve ali em quinto, quarto, sexto, quinto. E é o piloto que... Lembrando que a sede da equipe é na Flórida. Então, ele não deve ter treinado tanto assim. É, eles devem ter feito só o press day, alguma coisinha. Com certeza, ele sofre por não ter conhecimento das pistas. Certeza. Na hora de cair nas pistas mais macias, né? Milville, Southwick, Red Bundy. Essas pistas, eles devem andar melhor. E é aí que o RJ vai se tornar perigoso, que é o estilo dele, né? Até ele, voltando ele um pouquinho, ele foi muito crítico da Husky Varnham no ano passado, né? Que a moto faltava o motor, faltava o motor, não ia, não ia. E ele falou que na quinta-feira chegou o motor dele. Ele falou, eu andei no press day. E ele é acostumado a enfiar a mão, assim, bem agressiva. Né? Estilo Barça, assim. E ele falou, cara, eu tinha que me segurar em cima da moto. Então, realmente, ele falou que tá super contente, achou o acerto da moto, tanto no Supercross, quanto no Motocross, o que é bem perigoso pro pessoal, né? Porque ele é um cara que, você tem certeza, ele, o McAdoo, que vai dar Barça, que vai dar 100% até o final. Mesmo que não valha nada, não vai mudar nada pra passar. Ele vale. O que você quer dizer é que ele se sente confortável ou desconfortável. Quanto mais desconfortável ele estiver, mais confortável ele se sente. Cara, só um negócio interessante, porque tem piloto que não é assim. É, eu não sou assim. É, você tem que tá ali, beleza. Eu não sei, eu acho que 250 ou era mais. De 450 eu não consigo. É que, é, é bem isso, vamos dizer assim, na etapa do Brasileiro Motocross, eu falei com o Ratinho e tal, daí eu comentei com ele, pô, andando na 2 e tal, aí ele falou uma coisa que eu, cara, eu concordei na hora, quando ele falou, cara, é muito massa andar de 250, porque você faz o que você quer com a moto, você põe onde você quer, você faz, tipo, não te cansa tanto. A 450 é 3, 4 voltas, você dando tudo, cara, aquilo te mina energia. E outra, ao mesmo tempo você tá com os alertas do teu corpo, o tempo inteiro, o cara bota, puta, moto secapou demais. Vou secapotando. E sabe uma coisa que sempre me pegou, já, né, 450? Porque 250 você acelerou tudo, você sabe que ninguém tá fazendo mais rápido. Entendeu? Um exemplo, você caiu em uma reta, pulou o sapo, entrou na curva. Então eu tinha certeza quando eu tava pilotando. Ninguém tá fazendo mais rápido do que eu. Agora de 450, você pode estar acelerando tudo e não quer dizer que você tá mais rápido. Pode ter um cara com marcha solta, cortando por dentro e tal. Então, além de tudo isso que você acabou de escrever, você ainda não tem a certeza. Puta, será que eu sou mais rápido? Exemplo básico. Olha o Toma, que o Barcha anda, olha o Roxy, o Sexton, o Jett andando. É totalmente diferente. O que você acabou de falar foi quando eu, a primeira vez que eu fui pro Oma, o Bulba, o Stuart, o Bulba, o Chad Reed e o Villopoto. O Bulba entrava aberto nas curvas, rolava mais. O Villopoto já não entrava tão fechado, mas vinha e dava meio que o caderno. Jogava o cavalinho de pau e saia. E o Chad Reed entrava reto e saia reto. Você olhava o tempo. O que que eu faço agora? Os três eram o mesmo tempo. Então é estilo de pilotagem que... Batira até o chão, né? Você fala, quem que eu copia agora? Então, cara, segunda bateria, aí foi a bateria do Hunter. Largou na ponta e falou, tchau, molecada. Esse era o ponto de fulgado dele. Pô, ficou de peça, o Toma, foi embora. Até achei interessante que tinha uma pró-circo e tipo uma moto na frente até a metade da reta. E de repente, ó, foi embora. Às vezes tava muito aberto, pegou a parte um pouco mais molhada. O ângulo também da câmera, né? Então, cara, Hunter vazou na Taquara e deu tchau. E foi aí que o Hayden cresceu nessa bateria. Pra mim, mostrou bastante a qualidade física dele. Então, até o pessoal da imprensa internacional, às vezes, entrevista os mecânicos, alguém da equipe. E eles falam muito que ele é um dos primeiros a estar na pista. E normalmente é o último a sair. Ele sempre faz aquele pouco a mais. Por exemplo, o ponto fraco dele era as costelas. Você lembra quando ele começou no Texas? Aquela etapa que ele perdia um monte. De repente, no final do ano, ele já tava passando bem. Então, ele sempre ficava treinando um pouco mais de costela. E tudo aquilo que a gente falava que o Suá tinha que treinar, né? Não achava. Então, assim, esses detalhes a mais vai fazer ele chegar mais rápido no topo. Porque o Pia é talentoso. Ele é esse estilo que a gente tava comentando. Uá, embreagem e tal. Agressivo. Tá, teoricamente, na melhor moto. Então, tem tudo pra ter uma equipe campeã, uma estrutura campeã aí pra levar ele lá. E, obviamente, o Tom Vial, até a última volta, tinha o pódio. Ia ser muito legal o primeiro pódio. Passou na chegada com o pódio. Ele passou na chegada com o pódio. Exatamente. Mas pegou o carrapato do RJ ali, que não largou. E na última volta passou o Raimas, né? Então, essa é a importância de não existir. Talvez na primeira bateria, a gente não sabe se travou o braço, cansou, o que foi. Que é normal se tiver acontecido, né? Não significa que ele tá mal preparado. Mas, às vezes, é aquele pouquinho a mais que o cara podia ter dado. É, tanto que ele falou que pra segunda bateria eles fizeram mudanças. E a moto, ele se sentiu melhor. Às vezes, uma suspensão, alguma coisa. Você tem dúvida que ele se travou? Ah, não. Esse aí foi nítido. E não só ele, né? É, muita gente. Um bom pelotãozinho ali, uns quatro, cinco pilotos começaram a... É, então, assim, ó. Decepções pra mim. Primeiro lugar. Jeremy Martin. Puta. Desde os treinos. Oitavo, nono. Eu não vi a questão do sermédio. Ele caiu nas duas largadas, cara. Ele veio do lado do inferno. Não largou bem, não andou bem, não virou volta. Não quer dizer que ele vai andar mal pro resto do campeonato. Mas foi uma decepção. Uma grande aposta da equipe do Enzo, né? Do Club MX. Como vocês sabem. Já noticiou, mas agora é oficial. Enzo é o Club MX no ano que vem. Outro cara que me decepcionou bastante. Companheiro da equipe dele. Gary Martin Bates. Ah, o Martin Bates voltou de fratura há pouco tempo lá, mas... Décimo sétimo e décimo quinto. Sim. Ele tinha que bater no top 10. Eu não sei, mas ele tá na primeira. Acho que ele também veio. Ele não largou tão bem, mas vamos dizer assim. O cara tá voltando agora. E outra coisa que eu ia falar agora da situação do Martin. Cara, se ele tivesse numa... A Star, a Moto Star embaixo dele. Teria largado melhor. Não, não, não. Ele quis ter largado melhor. Eu acho que ele era o cara que tava brigando lá na frente. Eu acho que tem um segundinho, dois segundinhos na moto. Eu não li ou ou vi em nenhum lugar o porquê que ele saiu do Instagram. Eu acho... Puta, a princípio eu não me lembro de... Eu não lembro. Eu acreditava que ele queria um contrato pra 450, algo assim. E a Star já meio que tava... Já foi... Foi atleta. Foi atleta. É, tipo, pra um ou dois anos. Ele falou, não, eu vou pro Clube MX, que lá eu já viro 450. Na minha opinião, eu acho que era isso. Eu não me lembro se eu li ou pensei algo assim. Mas... Interessante. Sei lá. Será que ele não é mais aquele cara que foi bicampeão? Será que sabe o resultado? Não, foi, foi, foi. O cara, pra gente ver, o próprio, quem pode falar é o Enzo, mas a gente vê nos vídeos lá os caras, é o cara, com certeza ele é um dos caras, os primeiros a chegar e um dos últimos a sair. Não, no sentido, às vezes a piazada é mais forte, sei lá, entendeu? Fisicamente, não sei. Ou foi simplesmente um final de semana ruim e ele vai lá e final de semana vai destruir. Não sabemos, né? Aí, obviamente, o Cooper foi uma decepção pra mim. Nem nas largadas, nada. Embora tenha andado melhor. Decepção porque eu colocava ele em primeira. Foi a minha aposta. Outro cara que foi uma decepção grande, Jordan Smith. Não andou rápido, não largou bem, não terminou bem. Ele fez, olha aqui, ó. Ele nunca foi forte no... Ah, mas nem volta, né, já. Décimo terceiro, décimo quarto. Décimo... Terceiro e quarto. Terceiro, isso. Três e quatorze pra treze no geral. Eu não esperava. Eu acho que pra ele, acho que foi um bom resultado, na minha opinião. Olha só. Décimo terceiro, Jordan Smith. Décimo quarto, Jett Reynolds. Décimo quinto, Michael Moussman. Décimo sexto, Gary Martin Banks. Décimo sétimo, Michael. Cara, esses caras que eu falei, esses cinco, foram muito mal. Sim. Muito mal. O Moussman deu um flashzinho, acho que não foi na primeira ou na segunda bateria, que apareceu até a TV falando, pô, aí depois sumiu. Eu não sei se ele tá com problema de ansiedade, alguma coisa, porque ele até se afastou do... De tudo, da mídia social, que ele era reativo. Do supercross, tudo, enfim, deve estar... Cada um tem uma história, né, rapaziada? É difícil saber de tudo o que acontece e pra mim falar, pra ele falar, sentar naquela cadeira é massa. Nossa, o Jean ainda corre, né? Eu só dou palpite. Mas vamos lá, essa foi a 250 e foi algo realmente muito legal, porque o Hunter, ele venceu a segunda bateria dele, a segunda overall da carreira dele. Então eu lembrava de ser mais, mas na verdade ele não tem muitas vitórias. Ele tinha vencido, acho que é Saltwick? Saltwick, ele venceu as duas. Lembra que no outro ano tudo deu errado? É. Ele inverteu com o irmão, né? É, nos outros anos o irmão venceu o overall. Eu tinha anotado aqui, mas deu um pau nas minhas notas, eu apaguei, mas se eu não me engano é a quarta vitória de bateria dele. Ou mais, agora não lembro. Anotei aqui, ó, oitava vitória em bateria. Oitava vitória em bateria. Um piloto que tem, acredito que eu esperava mais, era o Ryder de Francesco. Mas ele tava dando lesão também, né? Sim, ele operou o Dedan. O Villoport tá treinando ele. É, o Villoport tá treinando ele. Eu esperava mais dele, assim, por questão de resultados que ele fez no... Eu esperava até mais do que o Deegan, assim, porque ele brigava com o Deegan em algumas provas, porque ele era mais... E ele parecia... Eu acredito que ele é mais novo, ou ele só é menor. Que o Deegan? É. Eu acho que ele é mais velho. Ele é mais velho, né? Ou é bom. Ele só não tem tamanho, só. É, tem... Acontece. Mas olha só, mais uns fatos que eu tava esquecendo de ler aqui. A quarta vitória em bateria do RJ Hampshire. Foi quando ele passou o Rheimers na última volta, né? E garantiu o pódio. Melhor bateria da carreira do Max Wohlen. Ele não gosta de chamar ele de Max. É Max Wohlen. Com o segundo em 49 tentativas. Meu amigo. É, são três anos. Demorou pra virar pra ele. Oitava vitória em bateria na carreira do Hunter. Segunda vitória no overall da carreira. E um fato muito incrível, que foi a primeira vez que aconteceu na história do esporte. Onde dois irmãos vencem no mesmo dia. Então, o Hunter venceu a MX2 e o Jeff foi lá e venceu a MX1. Então, falando de 450, cara, que dia pra Honda, né, meu amigo? A Honda tá com... Tá com tudo, né? Tá com tudo. É a segunda vez na história que acontece isso. Da Honda fazer primeiro e segundo na categoria principal. Primeira vez com o Sexton e com o Roxen. E agora com o Jeff e com o Sexton. Cara, e eles ficaram desde 2004 sem vencer um campeonato de Supercross. Um título, né? Um título. Conseguiram esse ano. E tem tudo pra ir lá e socar de novo no Motocross, né? Uma coisa que até na entrevista, né? Durante a transmissão, né? Esqueci o nome do comentário. Jason Thomas? É o Jason Thomas entrevista o chefe de equipe, né? É. O Lawrence. Lawrence. É Lawrence também. Aí ele fala, não, é muito bom, é muito legal ver os dois pilotos, mas ao mesmo tempo é um pouco ruim, porque se der alguma coisa, é um nome só que vai sujar alguma coisa. Então eles estavam felizes de estar os dois pilotos disputando o título, mas ao mesmo tempo eles estão cautelosos porque pode dar... Ele falou um negócio legal também, é como você sente, tem medo da água errada e tal. Ele falou, ah, mas agora eu não quero nem pensar nisso, só quero curtir. Achei muito bom. Então, cara, é realmente incrível pra Honda a virada que eles deram, né? Durante muitos anos a moto era fraca, pro circuito destruía, daí veio a marra. E agora com os Lawrence eles viraram a chave, realmente. E será que a gente arrisca dizer que a Honda vai ganhar todas as etapas da 450? Não, acredito que não. É muito difícil, tá certo que tem os dois pilotos... Não é muito louco falar isso, cara. Não é muito louco. Os dois melhores pilotos estão ali. Estão ali, mas eu acredito que o Ferrandes vai dar um flash aqui, o outro ali. Não só ele, os outros pilotos também, o Plessinger. Então é... O Plessinger andou demais nessa etapa. E o resultado, o quarto dele, não mostrou. Porque, se não me engano, na primeira, que ele caiu dois, três tons... Na primeira, ele queria brincar com o Hebb. Ele passava o Hebb e caía. Fia lá, passava o Hebb e caía. Mas eu gostei dele andou. Não, ele andou muito bem. Gostei, andou demais. E eu acho que foi o cara que fez mais força na bateria. Então, assim, o Hebb, a gente comentou aqui até no vídeo que eu fiz com o Gia... O Gia Bergamini, não, o Gia. Ele não iria correr, ele ia fazer o Mundial do Supercross. Aí eu acho que ele viu, tá meio fraco esse negócio. É, eu acho que também. Aí ele inventou a história que foi liberado e tal e ia correr o Mundial do Supercross. Eu acho que ele mandou bem. Eu acho que nem foi a decisão dele. Eu acho que foi a própria Catemi. Eu acho que é uma soma. Eu acho que na posição dele ele tem espaço para falar. Para decidir. Tanto que ele falou que estava decidido. Mas eu concordo. A Catemi botou o dedinho e falou, vamos para cá. Porque olha só, vários pilotos fora, categoria fraca. Então ele mais ou menos, que era o caso dele, voltando daquela concussão, né? Que deu uma apagada lá e tal. E sem treinar motocross, lembrando que ele não correu o ano passado. Ele andou muito bem. Ele na parte de trabalho era rápido. Ele me surpreendeu. Até o Sturge falou que desconfortava com a moto e tal. Talvez a velocidade um pouco, né? Mas ele se defendeu muito bem na prova. Conseguiu aí fazer um quarto e um quinto. Talvez ficou um pouquinho ali no final, né? Ele inverteu com o Plessinger. Mas eu achei que foi muito bom. Muito bom para a primeira etapa. Com certeza. Eu não contava ele brigando com... Onde ele estava brigando. Até com o Ferrandes. E sempre próximo ali. Eu falei, cara, o Ferrandes vai cansar. Ele vai pegar na primeira bateria que ele veio, 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 veio. Estava vindo. E manteve. Então não era o perfil do Hebe, vamos dizer assim, né? Pois é. E largou bem. Largou bem. Às vezes o cara tira aquela... Como não se prepara, eu falo, ah, vou curtir e às vezes... Sabe que na largada eu pensei nisso já. Cara, largou bem, o cara andou bem, não estava na pressão, cara. Tipo, vamos aí. Você vê o Plessinger na pressão, só fez caca. Então é nessas horas que a gente fala que a cabeça é importante. Porque os caras estão preparados, ou melhor, bem preparados para andar na frente. Não quer dizer que está no melhor da vida deles, mas estão bem preparados. Tirou a pressão do lado. Outro exemplo, o Sexton final do Supercross. Ele vinha só fazendo cagada e caindo, não sei o quê. Cara, você não tem mais chance de campeonato. Vai para vencer agora. O cara começou, bum, bum, bum. E o que aconteceu? Caiu no caldo dele, né? Acontece. Então, muito legal ver essas coisas acontecendo. Mas vamos falar um pouco de Chase Sexton, Dylan Ferrandes e Jack Lawrence. Então, obviamente, o Ferrandes está voltando da lesão dele, né? Ele machucou o braço. O braço, mas ele teve uma conclusão séria. Ele falou, não sei se a vista dele estava embaçando. É, ele não acompanhava, assim. O olho dele, digamos assim, estava lento. A cabeça estranha, né? É, o que comigo já aconteceu quando a última vez que eu fui para correr, é, eu caí e apaguei. Aí, tanto, cara, pensa num tombo, eu apaguei, beleza, levantei, tudo, estava normal. Aí, no outro dia, quando eu acordei, meu, era tudo lento, tudo. Eu fiz o protocolo lá do concurso, tinha um lá. Cara, eu já tinha feito umas quatro, cinco vezes. Meu, eu não conseguia raciocinar. Era lento o negócio. Eu até falei para o cara que está me apoiando, meu, sem condição. Então, se aqui eu estou lendo, imagina na pista, que tem que ser muito mais precisa, essas coisas. Então, é uma coisa que afeta, não só está afetando ele também. O Mark Marques teve muito problema, eles falam a visão dupla, algo assim, né? Então, ele falou que foi para a França, se tratou, voltou e focou para o motocross. E não pode treinar nada, né? Eu não sei exatamente, mas acredito que ele deve ter ficado um tempinho fora da moto. É, foi daí que ele foi para a França, foi um especialista dele. Tanto que eu apostei ele vencer, no nosso bolão, pela questão do ano passado. Que ele também se machucou, voltou e, pô, estava emplacando junto com o Sexton e com o Tom, aquele... Não passar não, 21. Foi 21? É, porque o ano passado ele machucou no Press Day. Ah, é, está certo. Foi uma pena. Não, 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 foi o ano passado ele machucou no Press Day, depois ele voltou no meio do campeonato. Começou a brigar com não vencer, mas... Andar bem. Agora segundo, terceiro, andar bem. Então, vamos dizer assim, foi um pouco de decepção para mim. Até ele falou que, para ele também foi... Ele estava triste no pódio, com a cara fechada, porque ele tinha ralado muito e o resultado não estava. Mas ele também tinha que ver que um terceiro também era bom. Ele sempre fala nas entrevistas que ele sempre deveria vencer. Ele sempre fala isso, que ele deveria vencer. Ele deu uma pisada um pouco na moto, falou que ainda não chegaram... Não é pisada, não. Ele falou que ainda não chegaram no acerto, não tiveram tempo, né? Sim. Quando chegaram no acerto, a moto mudou. E é engraçado que ele criticava a 22 para o... 22? 22 para o motocross, para o supercross. E no motocross elogiava. Agora ele criticou a 23 que falou que foi pensada para o supercross, está criticando para o motocross. Será que agora ele quer voltar para a 22 no motocross? Sei lá, né? Mas isso é natural. Ele também está em outro momento. Um outro exemplo. Justin Cooper voltou para o mesmo setting dele o ano passado, que ele vencia a prova. E ele falou, cara, a moto não está boa. Porque a fase do piloto é diferente. Já conseguiu comer também, pegar a suspensão do dono anterior, botar na moto e o cara... E eu falei, cara, que merda que eu estava usando. Porque senão você está adaptado com aquela coisa. Está no momento perfeito. O cara, às vezes, está tão bem que se sobressai com isso, né? É bem isso, né? Ou então muda um pouquinho a postura, né? Para uma lesão. A gente viu o Roxy mudar bastante. Eu já mudei e você já mudou. É natural. E você nem percebe, né? É só vendo o vídeo, assim, com calma. Que a gente acaba percebendo foto, né? Então, normalmente, o efeito motoboy sempre chega a todos. Mas olha só, rapaziada. Um break aqui rapidinho. Notícia muito legal. Eu estou mandando no grupo lá. A Ducati está entrando no esporte. Já estão especulando a equipe do Mundial. Parece que já tem o motor pronto. E estão finalizando a parte de chassi e tal. E a expectativa é que seja uma moto muito italiana. Então, tudo feito ali. Não crie uma Triumph, que é motor inglês e o resto é mundial, né? Com base nos Estados Unidos e tal. A brilha é assim, né? É, exatamente. Italiano é muito orgulhoso, assim. 110% italiano. É, exatamente. A Temi. Temi também é assim. É, exatamente. Então, olha só. Beta entrou no motocross. Ducati e Triumph. Então, isso é muito top. Porque a gente tem três equipes novas, com mais vagas para pilotos. Mais vagas para mecânicos, chef de equipes. Ou seja, mais opções, né? Então, a gente vai começar a ver esses pilotos intermediários. Até de ponta, já no final de carreira. Por exemplo, o Anderson da vida. Quem sabe ir para o Matt Triumph. Quem sabe o Enzo Lopes. Chega e fala, cara, uma vaga na Triumph. Entendeu? Então, isso aconteceu quando a KTM entrou. Eu acompanhei isso. Eu cheguei lá na fábrica da KTM, nos Estados Unidos. Em 2000 e... Quatro. E foi o primeiro ano das quatro tempos, tal. O Nathan Raines e tal. Quando todo mundo ganhava 150, 200 mil dólares. O Nathan Raines ganhava 500 mil dólares. Naquele ano. Só para você ter uma ideia. Qual a disparidade. Foi assim que eles atraíram pilotos. Então, piloto ganhando dinheiro. Eu sou totalmente a favor disso, né? Então, assim. Várias coisas vão acontecer em breve. Muito legal. Fiquei muito feliz de saber. Mas, voltando à prova, cara. Jet e Hunter. Meu. Coitado do Sexton. Fiquei... Perdão. Jet e Sexton. Fiquei com um pouco de dó dele. E pensei assim... É. Porque ele se matou o ano passado inteiro. Eu sei o quanto. Você sabe. Sim. Então, mentalmente, isso é tenso. Em 2008, quando eu disputei com o Marronzinho, durante um bom tempo foi assim. Eu vencia uma, ele vencia a outra. Cara, o estresse mental é muito grande. Então, eu fico imaginando. Ele passou isso o ano passado inteiro com o Tônio. Ganhou o Supercross também, aquele estresse. Tá caindo. O que que tá acontecendo? Sou prego? Não sou? Não sei mais andar de moto? É a moto? O que que é? Aí, foi lá, foi campeão. Duas semanas depois. Pau de novo, cara. No Motocross, quem que aparece? Fia da mãe do Jet. Do Jet. Do Jet pra tirar a paz do cara. Já começou socando o sabugo nele no treino. Aí, o Sexton tomou um puta de um tomo. Pra quem assistiu a etapa na MX TV, lá pode ver o replay. Cara, a moto limpou igual os tomos do Supercross. Já arremessou ele no pomo sem asas, só que invertido. Porque ele caiu de costas. Ele levou sorte, ele tá fofo. Porque foi diferente. O pomo sem asas foi invertido. Ele é assim. E daí, ele deu a chapada. Tenho certeza que aquilo já mudou a prova dele. Muda. Já mudou. Já aconteceu comigo. A confiança dá uma abaixadinha. Opa! O peitinho já dá uma murchada. Ainda mais quando a pista é técnica. Não, e tem mais um detalhe importante. O rival dele. Todo mundo falando. Dentro da carreta dele. Foi lá e meteu dois segundos nele. Só pra começar. Quando que alguém vira na rata do Sexton? Recentemente. Era difícil. Muito difícil. Dois segundos ainda, né? Dois segundos. O cara não tinha nem desculpa. Ele andou mal, se perdeu, ele fez quinto, né? Tipo, o cara fez segundo. Não, ele fez segundo. Ele bateu o pau dos outros. Aí, ah, beleza. Não consegui pegar uma volta limpa. Você pode falar essas coisas pra você. E automaticamente, isso vai influenciar a equipe. Por exemplo, quantas vezes você já acabou a prova? Não, não fui tão bem, mas fritei todo mundo aqui do boxe. Primeira pessoa que você tem que dar pau é o teu companheiro da equipe. Você já seu o melhor da equipe. E depois vem os outros. Isso é normal. O Sexton sempre ficou na carreta da equipe. Esse ano, o que ele fez pro motocross? Comprou o motorhome. Já não fica junto. Então, por mais que a equipe tente lidar da melhor forma, o mecânico do Jean vai torcer pra ele e o meu mecânico vai torcer pra mim. Sim. E isso já começa dentro do boxe, entendeu? Ainda mais quando você tem um cara que é brincalhão, que nem o Jets, dá bem com todo mundo. Às vezes faz uma palhaçada, uma brincadeira. Daí você fala, pô, os caras gostam mais dele do que eu. Será que eles estão fazendo o mesmo acerto pra ele? E aí começa na cabeça do cara. E outra, tem o bafafá do Sexton na KTM o ano que vem, né? Já é certo? Já é certo. Não, e daí assim, voltando nesse assunto, na pira que o cara entra. Lembro vocês do Balbe. Balbe ia mal no trem, né? O que o Max fazia? Era três motores abertos já no boxe. E já escutava de longe, ó. O Max já tá trabalhando mais. O Balbe mesmo me falou, ele estava brincando, né? Lembrando lá dos tempos que a gente disputava lá em Interlagos, o ano passado. Ele falou, cara, eu nem dormia mais à noite. Entendeu? Tanto que o cara fica na pira remoendo. Por quê? Porque ele era obcecado pelo negócio. Você só tem sucesso se você é obcecado por aquilo. E era o tempo todo, né? Eu falava, cara, nem me fale. Eu tinha uma foto tua no Davis, colocou. Não sabe aquele pancada, todo dia antes de ir pro treino, dá um soco naquele saco. Então isso é dando foco na parada. Agora você imagina isso a nível Estados Unidos, milhões de dólares, equipe, investimento e tal. E o pau adorando. Então, cara, só essa mudança pro motorhome dele já mostra que ele quer se afastar. Inclusive falam, voltando ao assunto do dia da KTM, que é muito sobre isso. Dele querer não ter disputa dentro da equipe. O que faz um certo sentido, né? É. Você ser o melhor representante e a equipe tá trabalhando a teu favor, igual foi o ano passado. Igual foi ele no Supercross esse ano. É a melhor, não é que é a melhor coisa, é mais tranquilo. Às vezes, tipo assim, eu já ouvi falar lá fora, tinha o Jake Weimer e o Villopoto. O Jake Weimer entrou na Kawasaki e virou a sombra do Villopoto. Por quê? Que ele, igual a gente tava falando do estilo de piloto, já falei do Bubba, do Chad Raid e do Villopoto. São três, eram três estilos de pilotagem e viravam ao mesmo tempo. Só que são três etapas diferentes. Então, o Kiko Weimer... O Roxy e o Sexton? É. O Kiko Weimer reclamava que, tipo, do jeito que a moto tava, ele não conseguia andar. E o pessoal, não, o Villopoto tá ganhando com essa moto, tá aí você que tem que se virar. É. Então, tem esse lado. Eu já vi um podcast dos dois falando exatamente sobre isso. Porque a Kawasaki, o Villopoto andava na traseira da moto. E ele fez funcionar assim. Tanto que quando ele foi o ano seguinte, eles mudaram a mesa da moto. E ele perguntou, cara, o que vocês fizeram nessa moto? Tá maravilhosa. E daí era a mesa. E é a pilotagem do Jake Weimer. Que é como eu ando. É mais na frente. Você também anda na frente da moto. Por exemplo, o Campano anda na traseira da moto. Com o freio traseiro. Então, a Kawasaki era muito rígida. Foi um dos motivos até do Tom que saiu, né? Cara, tá dando certo assim, vai... Vai assim. Senão, é melhor você ir pra outro local, né? Então, o Anderson. Outro exemplo. Anda na traseira da moto. Se deu bem com a Kawasaki. Quem mais? Seu Sarulo. Tomac. Todos na traseira da moto. Nenhum cara pilota na dianteira, né? Mais estilo europeu, tá? Então, o Weimer meio que enterrou a carreira dele aí. Mas, enfim, acontece. Aí, falando da prova agora, mais uma vez. O Jared Lawrence foi lá e meteu não só um, mas como dois hotshots, né, Jared? Aí ficou mais difícil pro Sexto, né? É bem isso. Então, é que eu ia até perguntar pra você. É... Claro, não tem que falar nada da vitória dele. Ele mostrou na segunda bateria ali que tá preparado, 110%. Mas, se ele tivesse largado, tipo, em oitavo... Na segunda? Na segunda. Você acha que ele teria a mesma performance? Não. Eu acho que não. Tipo assim... Eu acho que o Sexto tinha ganho se ele largasse na frente. Sim. O Sexto não tava mais... Bom, era mais rápido, porém, ele... Ele... Acho que ele forçava tanto que não conseguia. Mas vamos voltar assim. O Jared teve a vida fácil. Ele se pôs naquela posição, largou na ponta... Cara, você pegar a pista só pra você ali, ó... Pum. Na primeira bateria, ele largou. Primeira volta, três segundos já nos caras. Ele falou, opa, botou mais dois segundinhos, opa, vou administrar aqui. Ô, mecânico, vem mais pra frente, aqui que eu não tô conseguindo ver a placa. Opa, beleza. Cara, são vários pilotos, assim, que aconteceu comigo. Aconteceu com o Leandro também, mil, acho que acredito, mil vezes. Meus pais falaram, cara, quando você larga bem, cara, você some na frente dos caras. Mas se você larga em terceiro, cara, você pena passar um. O que que acontece, amigo? Passa outro, que não acontece. Cadê aquele cara, pô, faz que é a faísca barra, é fraca? Então, na minha opinião, o Jet mostrou todo o potencial dele, sim, mereceu a vitória. Mas eu queria, eu quero ver ele durante o campeonato, ele largando mal. A gente vai ver. Assim, vai acontecer. A partir do momento que ele larga mal, acho que daí vai mudar um pouco a historinha dele. É, vamos lá. Mas ele aconteceu na hora certa, no lugar certo pra ele. Puta, agora ele tá aqui, ó. Perfeito. O cara tá lá em cima. Primeira coisa que me chamou a atenção, o sprint dele do início. Já na primeira ele largou e vazou. O Sexton demorou pra passar o Ferencz. Na primeira, o Ferencz deu uma judiada dele. E às vezes até se ajustar com a pista, né? Lembrando que ele tinha tomado o pacote. Então, lembra que a gente falou que foi molhado muito, que não aumenta as laterais, tal, tal. A pista tinha um traçado só. Então, lembrem disso na hora que a gente falava a segunda bateria. Um traçado rápido. Isso não sou eu ou o Gia falando, isso são os pilotos comentando. Hoje eu tava ouvindo o podcast antes do Gia chegar aqui. Então, o Gia comentou muito bem. Pegou a pista limpa, largou. Vou fazer a minha prova. Vou escolher o meu traçado. Não preciso me preocupar em bloquear a parte de dentro. Só trazer pra casa. E o que me chamou a atenção na primeira bateria foi o pós-primeira bateria. Acabou a prova. Você não viu o Gia. Vencemos, tal. Cara, focado. Extremamente focado. Então, isso demonstra o quê pra mim? Que o pai dele, o Johnny Omar, enfim, toda a equipe preparou ele. Velho, você pode ganhar a primeira etapa. A primeira bateria. Mas isso não quer dizer que você ganhou a corrida. E se você ganhar a corrida, não quer dizer que você vai ganhar o campeonato. Então, mantenha o foco. Ele é assim, ó. Quieto, sério, focado. Adorei. Antes da segunda largada, dá pra ver a tensão na cara dele. Ele respirando. A gente passou por isso. Tocou a onça, né? É, não. Ele... Pô, ganhei a primeira. Tipo, e quando você vence a primeira... Tipo, foi o melhor... Primeiro. Você já fez o melhor tempo. Cara, você já se põe... Cara, vou vencer. Tenho que vencer. Eu acho que isso tornou palpável pra ele. Ele falou, cara, eu consigo ganhar. Eu acho que daí veio um pouco da pressão. É, então. Mas acho que com você também aconteceu. Você, pô, menti o melhor tempo. Falei, puta, cara. Hoje eu vou ganhar. Vou vencer. Tô bem. Pá. Meti a primeira vitória. Cara, na primeira bateria. Na segunda, falei, puta, meu sexo fez segundo. É o cara que vai judiar de mim assim. Eu não posso mais falar. Eu tenho que ganhar. Que segundo, fodeu. Que tesão, né? É, mas a tensão dá pra ver. Tipo, você... Você vê ele respirando, assim. Tipo, não. Buscando o foco. É, tipo, na 200... Isso aqui tá no bolso, né? Tipo, mas o Gate já na 450 já é diferente do 250. Eu respeitava. Nós só temos campeão. Embora que metade do Gate não tá. Mas vou contar a experiência pessoal que eu acho que funciona bem. Eu tinha 14 anos. E o meu herói sempre foi, meu ídolo sempre foi o Paulinho Stedges. Você tava nessa prova. Campina da Lagoa, 2003. Um super prozinho. Cara, eu fui de carona com o Paulinho Stedges. Aí ele falou, ah, ganha um cachê, vem comigo. Daí você não gasta, tal. Foi eu e o Chuck. Resumindo. Primeira bateria da MX-2. Primeira bateria da Força Livre, né? Porque era 125 em dois tempos. Tanto eu quanto o Paulinho. Não sei porque caras d'água ele foi andado 125. Então ele ganhou a primeira. Da 1, da 2, eu fiz segundo. Ele ganhou a primeira na Força Livre, eu fiz segundo. Segunda bateria, cara. Larguei na ponta. Eu largava na ponta. Imagina, pesava 55 quilos e largava bem. De KTM que era mais forte. E passava no meio do Gate ainda. É. Não, não passei. Foi no braço mesmo. Larguei na frente da 2 e ganhei. Daí ainda eu falei pro Chuck. Falei, cara, se o Paulinho estiver atrás de mim, já ficou um clima de velório já no motorhome. Você conhece o Paulinho. Se eu ganhar... Se eu já ganhei a 2, se eu estiver na frente da 1, acho que vou deixar o Paulinho passar. Senão ele vai voltar a pé. Eu vou voltar a pé. Você sabe o final da sua história. Resumindo, cara, larguei na ponta, na Força Livre e o Paulinho largou em terceiro ou quarto atrás do Ivan 252 tempos. Resumindo, o Paulinho chegou atrás de mim e acelerava nas curvas, entrava por dentro, mostrava a roda. Só que eu sabia que o Paulinho não ia me bater. Porque ele era muito amigo do meu pai. O Paulinho adicionou ele quando eu era criança, tava de carona e tal. Eu sabia que ele ia me bater. Resumindo, ganhei, cara, as duas. Entendeu? Só que o que eu queria falar disso? Quando eu achei que poderia vencer, a pressão mudou. Na hora de alinhar no gate, mudou. Na primeira bateria da MX2, eu falei, caralho, eu consigo vencer isso. Na hora que eu larguei na ponta, eu falei, é agora. E fui. Daí eu abri uns dois segundos e manteve nisso. Já na última bateria, eu falei, cara, eu consigo dar pau no Paulinho. Aí eu já mudou o meu negócio. Eu já fiquei nervoso antes da largada e tal. Acabei crescendo com isso e falei, agora. Eu vou ganhar essa porra. Não vou deixar ele passar. Gostei do negócio. Então, o Jet, ele tem duas opções. Ou abafar ou crescer. Pra mim, ele escolheu a segunda. Ele cresceu. Mas às vezes nem é de escolha, né? Com a pessoa. Eu sempre fui uma pessoa mais de correr do que de treinar. Mas resumindo pra vocês, pra terminar a história do Paulinho. O mecânico dele, o Rato, que depois veio trabalhar pra mim. Falava, galo, vamos deixar esses caras voltar de aperca. Vamos deixar esses caras pra trás, hein? Com a gente ainda ganha. Então, enfim, foi uma corrida assim que foi inesquecível. Imagina que tinha 14 anos andando contra o ídolo, né? Então, o Jet, cara, nessa segunda bateria, é o que o Jet falou. Eu achei que ele tinha um plano muito claro. Você vai ganhar a primeira, tal, tal. Mas na segunda, você vai ter que ter uma largada boa. Você vai ter que concentrar porque ele vai até a última volta. Você assistiu o Palo o ano passado. Você se lembra que ele e o Toma se mataram até o final. Então, essa prova vai ser realmente, como eles chamam nos Estados Unidos, de dogfighter. Uma briga de cachorro. E foi isso, né? Foi até o final. Foi, foi. O Sexton é o osso duro de roer, né? Vamos dizer assim. Bem preparado. Na segunda, ele largou melhor. Não me lembro se ele já saiu em segundo ou se ele saiu em terceiro. Eu não lembro agora, mas saiu o Down. Saiu em segundo e o Fernandes em terceiro. Então, ele saiu, manteve próximo o Jet ali. Eu pensei, cara, será que o Jet vai dar o sprint? Vai vazar? Ele ficou, perdeu um pouquinho de ritmo no começo, mas depois ele buscou. O Sexton, na minha opinião, ele era o mais rápido. Porém... Ele virou a melhor volta da segunda, mas um pentelinha. Na primeira foi o Jet. Então, mas assim, o Sexton... Na geral, você tá falando, né? É, o Sexton era, vamos dizer assim, uma vez você falou isso aí pra mim que você assistiu a corrida. Mas em Deatuba 2015, você falava, ó, metade da pista você era mais rápido que o Campano e outra metade o Campano era mais rápido que você. E foi o que aconteceu nessa bateria. E o Sexton não conseguiu fazer a outra metade igual do Jet. O Jet tava mostrando pra ele. A parte do King, antes e depois, né? Aham, do King... Ah, mas era impressionante. O Jet era muito fera. Do King até a mesona lá embaixo, ele era mais rápido. Sabe o que me pareceu, já? Desculpa te cortar. Pareceu que o Jet era o Sexton ano passado e o Sexton era o Tomac. Dando lembragem, uau, despinguelando nas descidas. Até o Sexton falou que aprendeu muito com o Tomac. E, sinceramente, ele assimilou um pouco da pelotagem do Tomac, a agressividade e tal. Então você viu o Jet pulando, parecia um coelhinho pulando nos buracos, emendando aqui, fazendo uns troços impressionantes, andando leve na pista. E o Sexton meio... Aventando o torque da moto. É, meio tipo trator de esteira. Uau! Lógico, nós estamos falando de um nível de suavidade lá em cima, né? Apenas comparando os dois. Tipo, atropelando os buracos, enquanto o Jet só fluindo na pista, encaixando a moto. Até na próxima volta ele deu aquela errada na caminheta, né? Foi a única errada aqui. Ali era impressionante. Ali era impressionante. Ele mergulhava e ainda mandava dois melhores que o Sexton. Então você viu o Sexton tentando. E, para falar a verdade, me deu um pouco de satisfação ver o Sexton sofrendo. Eu estava dando raiva a ele no Supercross e no Motocross do ano passado, porque eu torcia para o Tomac. Então você viu o Sexton ali, atrás, ali, tranquilinho. E ele dando tudo. É, e foi, eu acho que, a primeira... Na verdade, duas vezes que eu me recordo de ver o Jet é 100%. Mount Morris com o irmão Danny. Que eles viraram uma rápida, que é 450. Melhor volta na última volta do Hunter. Vocês vão lembrar dessa bateria. Foi uma das baterias mais impressionantes que eu já vi. E essa bateria no final. O Jet teve que espremer nos últimos cinco minutos ali. Foi o que dava. É, então, o que me surpreendeu do Jet, além das largadas, a constância dele. Ele estava muito bem preparado. Ele botava a moto no lugar certo, não errava. Tipo assim, ele não era o mais rápido. Ele foi 99%... Toda a moto. O Sexton era 100, 101, 93. Então, é isso que matou o Sexton. E na frente, né? Só adora o pedrado, né? É, e tipo assim... Talvez o Sexton quis andar mais do que a moto. Talvez. Ou, tipo, às vezes, na hora da pressão, você fala, cara, o cara está acertando melhor ali. Se eu não acelerar junto com ele aqui, eu não vou conseguir. E acabava cometendo um erro ou outro. Perfeito. Mas o que me impressionou foi a constância do Jet, a precisão dele e a técnica dele. Só que, olha só, olha o tanto de força que o Sexton teve que fazer a mais que o Jet. Sim, 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 sim. Você sabe, imagina uma 450 de fábrica daquela, você colado... Lembra que eu falei pra vocês do traçado? Só tinha um traçado rápido? Tomar pedra. Então, você não tinha como vir do lado. Uma pista que nem o Nadila, que você vem do lado o tempo todo. Não tem como. Então, imagine. Você entra atrás do cara, você não vê a canaleta, então você já fica mais tenso. Abaixa a cabeça mais ainda. Não respira. Você anda bloqueando. Você sabe. Sim, sim. Matou o Sexton até o final ali. Mas, onde o Jet matou ele, ao meu ver, foi na estratégia de dar o tiro no final. Entendeu? Eu gostava de fazer isso. Então, às vezes, eu venho chegando. Nunca esqueço a prova de Indeatuba. 2010, acho que é super liga. Eu desloquei meu ombro no sábado. No domingo, larguei. Veio o Suya chegando com uns 23 minutos. Deu uma apertada. Você faz o teste. Apertou uma volta. Apertou duas, não abriu. O cara vai chegar. Mas, como diria papai, chegar uma coisa, passar a outra. Então, o que eu fiz? Eu falei, ele vai chegar. E vai faltar duas voltas no final. Então, eu vim respirando, vim respirando. Para mim, foi isso que ele fez. Ficou respirando, respirando. Na hora que o Sexton encostou, ou no caso, o Suya em mim, o piloto vem vindo. Eu vou pegar. Eu vou pegar. E ele está dando tudo. Então, ele tem certeza que vai chegar, vai passar e acabou. Eu dei o sprint no final, que foi o que o Jet fez. Resumindo, na hora que você quebra o cara, você abre, dá o sprint. Ele falou, caramba, abriu de novo. E ela já deu tudo. E ela acertei a volta. O cara já deu tudo. Já deu tudo que tinha. E você tinha um gáizinho ainda. Não deu outro. Eu ganhei a prova. Jet Lawrence ganhou também. Ensinei ele. Copiou, ele assistiu essa corrida. Assisti. Assisti. Best research. Super liga. Assisti a Super liga 2010. E daí a turma. Chega, vou voltar para a realidade agora. O Jet foi animal. Não, foi animal. Isso ele mostrou o talento dele, a preparação, tudo. Isso que era para ele já ter estreado no Supercross esse ano em Daytona. Ele ficou puto. Ele trabalhou uma semana. E não deixaram. E não deixaram. Chegou na quarta-feira. Não, não vamos lá que você treinou muito, você vai estar cansado. Eu acho que ele fez certo, na verdade. Ainda mais que ele ficou nervoso, mais puto. Porque o RJ foi lá e ganhou. É. É isso. Então, aí tem isso e outra. A gente está falando, ah, largou na frente, pista limpa e tudo o que. E a pressão. Nervosismo. Puta, cara. Está certo que o cara está acostumado a vencer e tudo, mas, cara, o negócio está pegando aqui e tudo. Então, é, vamos dizer assim. Ele lidou muito bem. Ele lidou muito bem. Ele tem que tirar o chapéu para ele. Os dois, né? Tem uma maturidade. Porque assim, você escuta o Jet falando, cara, parece uma criança de 12 anos. Só fala besteira. E daí ele pilotando, parece um velho de 60. No sentido de maturidade. Sim. Sem cometer erro, sem ceder a pressão. Ele não mostra que está tentando. Isso. Já o sexto na curva do pit stop, ele descia o do king, ele atacava quando entrava na buraqueira. Às vezes a moto afundava a dianteira, pum. Se perdia. Perdia mais tempo. O Jet era mais redondinho. Porque ele estava no limite dele. Ele fazia isso com o Tom, que ele ficava ali e tal. Então, por isso que eu disse que mudou a brincadeira. Mas, cara, quem vai ganhar com tudo isso é só nós, que somos fãs do esporte e vamos acompanhar isso aqui todo final de semana. Pena que nesse sábado eu não vou ver ao vivo. Mas tá bom. Nem você, né, já? Nem eu. Nem você, né? Vai estar na arena. Mas olha só, galera. Então, primeira vez que os irmãos vencem. Algo histórico e muito legal. Nem sei como é que fala isso. A vitória de número 75. É a 75ª vez que acontece de um piloto vencer na estreia na categoria principal. Então, a última vez tinha sido o Hurley's em 2017. Na primeira prova venceu as duas baterias. E o Villopoto em 2009. O Jet, de seis tentativas, venceu seis vezes o Impala. Diz da vitória das duas. E ainda, cara, na primeira vez, dois Hurley's shots. Melhor tempo. Então, o que dava pra fazer, Jet Lawrence fez. Ele só pediu a conta pro garçom. 100 mil dólares. O melhor comentário pra mim foi do James. Ele falou, o Stuart estava nos comentários, né? Ele falou, cara, eu vendo aqui o sexto e o Jet andar, me faz querer ir lá e andar também. Mas na hora que eu descer lá, vai me fazer querer voltar pra cá. Ele é engraçado, né? Que parece tal passa, ele é. Ele mandou. Ele é uma tirada. Ele mandou umas páginas. O que que ele é? Eu não sei o que ele falou. Ele veio por fora assim. E o cara cai alguma coisa, ele dá uma zoada, né? Aconteceu tal coisa, não sei o que. Ele falou, acho que o Eduardo aí... Pô, você tá me fazendo passar vergonha aqui. Acabei de te elogiar, velho. Do podcast dele, ele se empolga mais. Tem vezes assim que ele toma um Monster Hunter e ele fica estregnado. Toma Red Bull, né? Red Bull. O cara, vamos dizer assim... Fica à vontade. É, já pensa na pegada. É igual ter uma entrevista dele de uma... Que ele passa o Andrew Short e o Chad Reed numa pegada só. Aí ele... Daí ele chega, ah, eu fui no... Eu não ia na alta e pedi dois por um. Essa é a personalidade dele, né? Cara, ele ficou sumido aí durante quantos anos, cara? Sei lá. Uns bons anos, né? Quatro, cinco anos pra mais. Tanto que criaram a série lá do Censarulo, né? Onde estava Stuart, né? Daí estamos procurando ele. Muito legal ter o cara de volta. Mas é isso aí, então, rapaziada. Esse sábado tem a segunda etapa em Henton. Não é a melhor pista do Jet. Não é a melhor pista do Sexton. Já venceram lá. Mas não é aquele lugar que você fala, nossa, vai destruir, né? Mas... É uma pista que é mais estilo, acho que Brasil. E é aquela pista mais chata, assim, que é os buracos machucam as costas. A buraqueira vai estar mais punk. Com certeza vai ser... Quem vencer já, rapidinho que as crianças estão chegando. Sexton. Sexton. E eu vou pôr Jet de novo. Clá, sua aposta. Escreva aqui embaixo. Boa sorte pro Gezinho também na arena, né? Vai mandar ver. Nada melhor que uma vitória. Sem dar como sem asas. É, faz favor, né? Faz favor. Luca, come here. Say hello to everyone. Oh, meu Deus. Say hello to everyone. Tell them to subscribe. That's it. Inscreve no canal. Inscreve no canal pra ver esse vídeo. É isso aí. Tchau, tchau, galera. Valeu. Tchau, tchau, tchau.